Bom, então, essa aqui é a minha primeira peça. É um vestido que eu amo. Ele era da minha cunhada, então, fica um pouquinho curto. Ele fica... Nela, na altura dela ficava boa, mas em mim fica um pouquinho curto. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou abrir o zíper. E aí, com o desmanchador de costura, eu vou soltar toda a costura da cintura. Desmancha tudinho. E aí, depois, eu descosturo da cintura pra cima o zíper. Eu solto todo o zíper da cintura pra cima. Pode soltar um dedinho, mais ou menos, pra baixo da costura da cintura. E, depois disso, só solta a parte de cima. Desse jeito aqui, ó. Daí, você vai pegar um pedaço de Thule Illusion. Se você não tiver, ele é bem baratinho, em loja de tecido. Eu vou cortar uma faixa de três dedos de largura. E vou emendar ali na costura, ó. Esse tantinho, esse pouquinho que você soltou do zíper pra baixo, esse um dedinho, é o suficiente pra isso. Pra você encaixar essa faixa que você vai colocar de Thule. Se você não gosta muito da transparência do Thule, você pode fazer uma faixa de renda. Porque se você colocar de outro tecido, também vai ficar bonito. Mas ele acaba aparecendo mais que uma emenda. Se você coloca um Thule, uma renda, algum detalhe assim, ele já não parece tanto emenda. E aí, costura toda na saia, toda essa faixa na saia. E depois a mesma coisa na parte da blusa. Olha só, costuradinho. Agora eu vou costurar todo o zíper. Vou encaixar o zíper. Só que, como a gente aumentou ali na cintura, o zíper não vai mais até lá em cima. Então, eu vou prender o zíper até onde der. E o resto da ponta do vestido, eu vou dobrar desse jeito. Eu vou colocar pra dentro desse jeito. Deixando um pouco mais enviesado aqui, ó. Tá vendo? Um pouco mais na diagonal. Olha só como é que ficou. A parte de trás, ó. Coloquei. Tá vendo? Ele ficou só um pouquinho mais decotado. Então, tirou aquele efeito de costas retas. E assim, o zíper ficou bem firme até lá em cima. E aqui na parte da cintura, só aparece o zíper ali. Dois dedinhos. Eu cortei uma faixa de três dedos com a margem de costura, né? Então, ficou dois dedos. E aí, pra aumentar só mais um pouquinho, eu vou soltar toda essa bainha aqui, que é de dois centímetros. Ela, como ela já tá toda chuleada, com o ponto do overlock, eu vou deixar desse jeito, que vai ficar bem bonitinho também, fica discreto e tá prontinho. Próxima peça. É esse vestido aqui, que ele me serve, né? Na largura e tudo mais. Porém, no corpo, na altura aqui, ela fica muito curta. E esse recorte fica muito alto. Aí, a saia não fica legal, enfim. Não fica muito bacana. Daí, a gente vai pegar o desmanchador de costura. E vou soltar toda essa parte aqui, que é costurada só na frente. Olha só, soltei, né? Eu soltei de um jeito que a frente já fica arrumadinha. E aí, aqui, agora, na parte de cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma faixa da parte da frente, do comprimento da saia. Eu cortei só na frente, tá? A parte de trás, eu continuei, mantive o mesmo comprimento da saia. E aí, essa faixa aqui, de mais ou menos 15 centímetros, eu vou dobrar. E vou passar aqui na pontinha, unindo as duas pontas, uma costura daquele ponto de alinhavo. Que é o ponto de franzir. Agora, você vem e puxa direitinho. Se a sua máquina tiver aquela opção de franzir direto, mais prático ainda. Se não tiver, é só fazer assim, do jeitinho que eu fiz. Daí, você franze bem e coloca aqui na parte, encontra aqui na parte de cima, né? Na parte da blusa, franze todinha. E coloca ali e depois passa a costura. Você vai criar um babadinho pra ela não ficar tão curtinha como ficaria se você não colocasse nada. Criou o babadinho, você vira, passa um pês-ponto ali pra dar acabamento. E tá tudo certo agora. Agora ele continua servindo. Porém, já não trava mais um comprimento e ainda ganhou um babadinho, um charme a mais. Ali na saia, eu só dei o acabamento, né? Bainha de lenço, na parte que eu cortei. E atrás, continuou compridinha. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto